Imagine que por 18 anos você tem a sua vida tirada de você. Você perde seu direito de livre escolha, direito sobre seu corpo, direito sobre tudo. Você, inclusive, não tem permissão para falar o seu próprio nome. Se torna mãe sem ao menos querer e ao mesmo tempo é obrigada a tratar seus filhos como irmã. Mas mesmo assim você sobrevive, porque você é incrivelmente forte. Olá gente, tudo bem? Eu realmente espero que vocês tenham tido uma semana incrível. Eu me chamo Mirla Prado e eu estou aqui para apresentar o canal da Fato Sinistro mais uma vez para vocês. No vídeo de hoje eu vou contar a história sinistra de um dos sequestros mais duradouros da história. Foram 18 anos terríveis, mas que teve um final feliz. Mas, antes de mais nada, eu vou fazer aquele pedido de sempre para vocês. Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreve. E quem já for e ainda não tiver ativado as notificações, ativa. Para você não perder nenhum vídeo sinistro a partir de agora. E, obviamente, se você puder deixar seu like logo agora, no começo do vídeo. Que ajuda muito o nosso canal a crescer. Porque o nosso canal é novo, a gente está começando agora. E no que vocês puderem ajudar a gente engajando esse vídeo e todos os outros. Realmente, vai ser muito bem-vindo. E a gente agradece demais. Gente, hoje eu tenho uma pergunta que tem a ver com o tema do vídeo de hoje. E eu quero saber as experiências de vocês. Você acredita que o amor pode levar pessoas a fazer loucuras? Coisas que elas nem imaginavam que poderiam ser capazes de fazer? Me responde isso nos comentários. E agora, bora para a história. Jace Lee Dugard nasceu em 3 de maio de 1980, em Arcádia, Califórnia. Filha de Terry Dugard e Ken Slayton. Ken, apesar de ser pai biológico de Jace, nunca soube da existência da menina. Já que ele e Terry só tiveram um relacionamento muito breve. Jace era uma menina tímida que tinha uma infância muito normal. Ela era muito próxima de sua mãe e amava animais. Anos depois, Terry se casou com Cal Probine, com quem teve uma filha chamada Chayana. Cal nunca teve uma boa relação com Jace Lee. A menina sentia que Cal era muito crítico com ela, mas nunca conseguiu entender o porquê disso. Em meados de 1990, o apartamento da família em Orange County foi invadido. Então, a família decidiu ir buscar um local mais calmo e seguro. O lugar escolhido foi a pequena cidade de Myers, em Salt Lake Tahoe, também na Califórnia. O mais curioso de tudo isso é que a família se mudou para Myers justamente em busca de segurança e tranquilidade. Tudo o que eles não teriam nos próximos 18 anos. O dia do sequestro Em 10 de junho de 1991, Jace Lee, já com 11 anos, acordou muito enjoada. E devido a isso, ela não queria ir à escola. Mas, considerando que dizer isso ao padrasto causaria um conflito familiar, ela então decidiu ir à escola, mesmo se sentindo mal. Enquanto caminha para o ponto de ônibus escolar, segundo relatos de seu padrasto, que a observava de longe direto de sua casa, Jace Lee mal percebe um carro chegando atrás dela e desacelerando. Ela olhou para trás, esperando que o carro continuasse. Em vez disso, o carro parou. A janela do lado do motorista rolou para baixo e um homem começou a pedir informações à menina. Momentos depois, uma vez que estava perto o suficiente da menina, ele disparou contra ela uma arma de choque. Jace Lee caiu no chão e então tentou se afastar rastejando. Mas ela não teve sucesso. Foi aí que o homem saiu do carro, a levantou e a jogou na parte de trás do veículo. Carl, ao perceber toda essa situação, pegou a bicicleta e começou a perseguir o carro, que acelerou drasticamente, até que ele os perdeu de vista. Em total desespero, o padrasto de Jace voltou para casa e imediatamente ligou para a polícia. E logo, as buscas por Jace Lee se iniciaram. Suspeitos. As únicas pistas que eles tinham naquele momento era buscar por uma van cinza, já que Carl era a única testemunha do fato e não conseguiu identificar a feição do sequestrador. Após várias semanas de buscas sem sucesso e na ausência de indícios da autoria do sequestro, o primeiro suspeito que a polícia levou em consideração foi justamente Carl, o padrasto de Jace. Mas, devido à falta de provas contra ele, a polícia logo o descartou de qualquer envolvimento com o que aconteceu. Logo, surgiu um outro suspeito do crime. Foi Ken Slayton, o pai biológico de Jace. Porém, esse não fazia nem ideia que era pai da menina. Assim, a polícia também o descartou. Após as tentativas sem sucesso da polícia, na busca de suspeitos, já que não existia mais ninguém no quadro deles, parecia que a polícia estava completamente perdida. E também que Jace Lee tinha evaporado. No dia do sequestro, enquanto todos buscavam por Jace Lee, no carro ela lutou e tentou se libertar de todas as formas. Mas ela estava sendo contida o tempo todo por uma mulher que lá estava. Ela o tempo todo dizia que sua família não era rica e que eles não tinham dinheiro, mas pagariam o resgate, caso fosse pedido. Mas eles ignoraram completamente seus pedidos. Ao chegar no cativeiro, Jace foi ameaçada que se fizesse algum barulho ou tentasse fugir, as consequências seriam graves. O homem dizia a ela que tinha cachorros Dobermans treinados para atacá-la, caso tentasse fugir. Aterrorizada, ela foi levada para um banheiro pelo homem, que trancou a porta e exigiu que Jace tirasse suas roupas. Ela se recusou, então ele a despiu à força, não deixando nada além que um pequeno anel em seu dedo mindinho, que Jace Lee iria guardar durante todos esses anos como a única lembrança física que ela tinha da sua família. Gente, se você tiver qualquer gatilho com a bússia, pula essa parte agora desse vídeo. O homem, então, tirou a sua roupa e entrou no chuveiro juntamente com Jace, forçando-a a tocá-lo. Após o banho, Jace foi algemada e levada para um quarto à prova de som no quintal da casa, onde serviu de cativeiro. Esse lugar era usado pelo raptor para gravar suas músicas Caltrin. Na verdade, era uma espécie de estúdio dele, que tem aqueles isolamentos acústicos, para que o som não saia, não entre som e não saia som, digamos assim. Era o lugar perfeito para se prender alguém. Enquanto isso, as agências de notícia de todos os Estados Unidos se reuniram na área para acompanhar a história, enquanto dezenas de pessoas de toda a área se voluntariaram para ajudar nas buscas pela menina. Terry, a mãe de Jace Lee, sempre dizia na mídia que tinha esperança e que uma hora ela acharia, ela reencontraria sua filha. Jace era apaixonada pela cor rosa e por isso a família usou essa cor para poder chamar a atenção das pessoas. O que eles fizeram, gente? Eles começaram a colocar ao longo de toda a região onde Jace Lee morava, fitas rosas, para que as pessoas, ao verem essas fitas, automaticamente se lembrassem de Jace Lee e, de repente, pudessem ter alguma prova ou então alguma pista do paradeiro da menina. Milhares de cartazes também foram colocados por todo o país, incentivando as pessoas para darem qualquer informação sobre o paradeiro de Jace. A família, inclusive, começou a prometer uma recompensa para quem tivesse qualquer informação. E para isso, a mãe de Jace criou uma organização chamada Jace's Hope, que servia para organizar os eventos e fazer o levantamento das coisas que eles vendiam. Por quê? Porque a família começou a vender canecas, camisetas, músicas foram feitas para Jace e tudo que era arrecadado com a venda dessas coisas, as músicas eram vendidas através da... Na época, era fita cassete, tá, gente? Então, as fitas cassete com as músicas eram vendidas e tudo que era arrecadado seria futuramente usado para pagar quem desse informações sobre Jace. Apesar de todos os esforços da polícia na época e todas as buscas da própria população, a polícia não encontrou absolutamente nenhuma pista de onde estava Jace Lee. Mas o que ninguém imaginava é que Jace Lee estava muito mais perto do que o esperado, apenas três horas do local onde ela havia sido sequestrada. Quem era o sequestrador? O homem era Filipe Garrido, um homem de 40 anos que já havia sido acusado de abuso por uma criança de 14 anos. Em 1972, ele chegou a ser preso, mas a vítima, que ficou muito traumatizada, se recusou a testemunhar contra ele. O caso acabou sendo arquivado. Infelizmente, gente, este episódio pode ter influenciado nos 18 anos roubados da vida de Jace Lee Dugard. Um ano depois desse fato, em 1973, ele se casou com uma de suas colegas de classe do ensino médio, chamada Christine Murph. Christine sabia das acusações contra Garrido, mas ela preferiu acreditar nele, que negou tudo, obviamente. Mas não demorou muito tempo para que a vida de Christine se tornasse um verdadeiro pesadelo. Garrido era um viciado e sempre fazia uso de substâncias. Ele ficava muito violento, e não só verbalmente, tá, gente? Ele também ficava muito violento fisicamente. Além disso, ele tentava forçar Christine a manter atividades sexuais em grupo com estranhos. Um certo dia, quando Garrido pegou um homem flertando com Christine, ele esfaqueou seu rosto na tentativa de furar o olho dela. Depois disso, ela tentou fugir, mas ele a capturou, tornando isso o primeiro sequestro de Filipe Garrido. Gente, apenas em 1977, Christine conseguiu escapar. Quando Filipe foi acusado de outro sequestro e de ter violado outra mulher. Essa mulher era Catherine Calloway, uma mulher de 25 anos. Acontece que Garrido pegou Catherine e a levou para um antigo armazém. e passou mais ou menos cinco horas a violando. Um policial que estava passando na área percebeu uma movimentação estranha e foi averiguar o que estava acontecendo ali. Assim que ele entrou no galpão, a mulher conseguiu se soltar e correu em direção dele. Naquele momento, ele viu que a mulher estava nua e completamente histérica. O policial conseguiu conter Garrido, que foi preso e em seu julgamento admitiu gostar de assistir crianças em idade escolar do seu carro enquanto ele se satisfazia. Ele foi sentenciado a 50 anos de prisão, mas só cumpriu 11 quando ele foi liberado para a liberdade condicional. E esse entra para a lista como um dos maiores erros da justiça americana. Quem era a mulher que ajudou Filipe no sequestro? Durante sua estadia na prisão, Garrido conheceu Nence Boca Negra, uma mulher que viria se tornar a senhora Nence Garrido. Então, gente, vamos saber agora um pouco quem era Nence. Nence foi criada como testemunha de Jeová. Ela era uma técnica em enfermagem. Ela era uma mulher muito querida pelos colegas de trabalho que ficaram totalmente estarecidos quando souberam o que ela havia feito. Então, voltando à história, o casal se conheceu quando Nence estava visitando seu tio, que era um prisioneiro na época assim como Garrido. Ela e Garrido conversaram e acabaram se gostando, vindo a se casar na prisão em outubro de 1981. Sete anos depois, Garrido ganhou a liberdade condicional que já havíamos falado anteriormente. Após ficar livre, Garrido e Nence foram morar na casa da mãe dele, que era uma mulher com demência, o mesmo lugar onde Jace Lidogard seria mantida por 18 anos. Gente, a Nence teve realmente um grande papel no que aconteceu com a Jace Lee. Foi ela quem observou a garota dias antes do sequestro e parece, inclusive, que Jace Lee era uma espécie de presente que Nence havia dado para Garrido. A mulher, inclusive, fazia tudo para satisfazer seu homem. Inclusive, ia playgrounds filmar crianças enquanto fingia estar gravando o marido cantando. Sim, ela fazia isso, gente. Ela simplesmente, eles iam os dois para o playground e ele ficava na frente dela fingindo que estava cantando, tocando, enquanto isso ela estava filmando. Mas a verdade é que ela não estava filmando ele, ela estava filmando as crianças para que ele pudesse se satisfazer posteriormente. Eu só tenho uma coisa a falar sobre isso, nojento. E aí, vocês lembram o que eu perguntei no começo do vídeo? Se vocês acham que uma pessoa ela é capaz sim de fazer coisas que ela nem imaginava por amor, é justamente por causa disso. Vocês acham? E a outra pergunta que eu quero fazer é vocês, você que está assistindo, já fez alguma coisa realmente uma grande loucura por amor? Algo que você não imaginava antes que era capaz? 18 anos de vida roubada. Na primeira semana, além do incidente do chuveiro, Felipe Garrido não tocou mais em Jace Lee. Ele a deixou lá, sozinha, e só aparecia para levar comida para ela. E essa comida era sempre fast food e refrigerante. E nesse momento, ele inclusive tentou criar uma espécie de ligação com Jace. Ele, quando ia levar a comida, contava histórias para ela, histórias divertidas, que fazia ela rir até. E até colocou uma TV para ela, mas o aparelho não pegava canais que continham noticiários, porque ele não queria que ela tivesse nenhum tipo de acesso a informações sobre ela, que a polícia estava atrás dela, que a família estava desesperada atrás dela. Ele realmente tinha a intenção de fazer ela achar que todos tinham abandonado, que ela só tinha na verdade a partir daquele momento somente ele, que ele era o mundo dela a partir dali. A verdade é que ele fez de tudo para que ela confiasse nele, para que ela dependesse emocionalmente dele, inclusive com o fato de só dar fast food para ela comer, porque gente, que criança não ama fast food e não ia adorar, sendo que na sua casa tem regras, não pode comer, de repente só comer fast food. Tudo bem que com certeza depois de um tempo ela deve ter começado a enjoar, porque ninguém aguenta comer só fast food. Eu amo fast food, mas chega uma hora que eu não consigo nem olhar. Até porque o corpo, o próprio corpo, ele rejeita, ele passa a rejeitar muito conservante, enfim. Assim, uma semana depois dele não tocar nela, Jace foi violada pela primeira vez das milhares que viriam posteriormente. Enquanto isso acontecia, a menina aprendeu a contar histórias em sua cabeça para tentar se distrair do que estava acontecendo ali naquele momento. Jace ficou no quarto à prova de som somente seis semanas. Depois, ela começou a viver em uma barraca em uma parte escondida do quintal e ganhou um gato para distraí-la. já que ela passava muito tempo sozinha. Durante um tempo, ela ficou realmente algemada, mas depois ele tirou essas algemas dela. Daí vocês conseguem ver a audácia desse homem que nem ao menos se preocupava em prender a Jace, porque no fundo ele sabia que já havia prendido ela aqui, na mente. A sala, a prova de som que Jace havia sido presa logo no começo, depois começou a servir apenas para os momentos em que ele precisava conter os gritos da menina. Nessa mesma época, ele deu um diário para ela, para que ela pudesse passar seu tempo. Nesse diário, a Jace começou a escrever tudo o que lhe acontecia. Acontece que um dia, enquanto Jace estava lá no quintal, onde ela estava vivendo, o filho do vizinho, que o muro, a cerca, não era tão alta. Era um menino que tinha uma idade mais ou menos a mesma da Jace. Ele a viu e perguntou o nome dela. Ela respondeu. Nesse mesmo instante, Garrido viu aquela situação e foi até lá fora e pegou a menina. Aí, ele prendeu a Jace dentro da casa durante um tempo, prendeu dentro de um quarto e, obviamente, a proibiu de falar com qualquer pessoa. Depois disso, Garrido resolveu aumentar os muros da casa para que ninguém conseguisse olhar para dentro. E o que, para mim, já seria algo muito estranho se fosse um vizinho meu. Não que eu seja fofoqueira, tá, gente? Mas olha só, acho que devido eu ler tanto sobre casos criminais, eu acabei me tornando uma pessoa muito desconfiada. porque, observem, eu moro nos Estados Unidos, então, eu sei que aqui não temos hábitos realmente de ter muros altos na casa, né? No máximo, a gente tem cercas, cercas baixinhas, nada que seja muito voluptuoso, vamos dizer assim. E aí, você para para pensar, o que justifica alguém que é um criminoso condenado pela justiça ter uma casa com muros de quase dois metros em um lugar que muro nem é uma coisa comum. Mas aí, vocês devem estar se perguntando se os vizinhos sabiam que eram condenados. Sim, gente, eles sabiam. Por quê? O Garrido, ele estava morando na casa da mãe dele e ele cresceu naquele lugar. A vizinhança toda sabia quem era a peça. A vizinhança sabia o que ele tinha feito no passado, que ele simplesmente já tinha cumprido pena, que estava incondicional. Então, todo mundo sabia que não tinha nenhum santinho morando ali. Então, para mim, pelo menos, é de se desconfiar uma atitude dessa. Mais uma pergunta. Você desconfiaria? Eu gosto de fazer essas perguntas nos vídeos porque é o momento que eu tenho de interação com vocês. Eu acho que vocês já repararam que eu faço questão de ir nos comentários e responder. Está aumentando, graças a Deus, porque o nosso canalzinho está crescendo, mas eu faço isso com muito gosto, mesmo tendo muito trabalho, não só aqui no YouTube, mas também no Instagram, que vocês sabem que a nossa página no Instagram é grande. Na verdade, eu tenho quatro páginas, mas o tempo que eu consigo, eu vou aqui nos comentários e adoro conversar com vocês sobre os casos. Sem falar que Garrido, ele era um viciado. Todo mundo sabia que ele era um viciado, ele tinha crises terríveis, e crises, inclusive, na frente de Jace. Durante essas crises, ele, inclusive, uma vez, teve um acesso dizendo que eram demônios que faziam ele fazer o que ele fazia com ela. Desculpa por tantos fazeres, mas a gente precisa evitar falar tanto algumas palavras por aqui. Eu acho que vocês entendem, né? O algoritmo fica de olho. Então, quanto menos a gente falar algumas coisas, melhor. Ele, inclusive, dizia pra Jace que ele era um enviado de Deus, um escolhido de Deus, e tinha uma missão aqui na Terra, que pra mim é zero novidade, que a maioria desses psicopatas geralmente utilizam esse pretexto. Ou, não sei se eles são tão narcisistas que se acham, no fundo, muito especiais. E ao mesmo tempo que ele falava essas coisas, ele também pedia desculpas a ela pelo que ele fazia. Mas, logo depois, ele fazia ameaças a ela, dizendo que iria vendê-la para pessoas que dariam uma vida ainda pior do que ele a dava. E essas pessoas iriam colocá-la dentro de uma gaiola. Somente meses depois do sequestro, Jace soube quem era a mulher que havia ajudado a raptá-la. Nancy, para ganhar confiança da menina, levou um bicho de pelúcia e um milkshake para ela, para elas se conhecerem. Assim como Garrido, Nancy também pediu desculpas a Jace Lee. Eles tentavam fazer a menina acreditar que sua família a odiava e que suas únicas pessoas no mundo eram os dois, que eram as únicas pessoas que se importavam com ela. A verdade é que Jace desenvolveu, sim, alguma dependência do casal. Mas, no fundo, ela tinha total ciência que eles eram pessoas mais, mas não só pelo sequestro ou a bicho que eles faziam com ela, mas também porque Nancy, ao mesmo tempo que a tratava como filha, logo depois a maltratava muito, a tratava muito mal, tudo movido pelo ciúme doentio que ela tinha da menina. Então, para evitar que Nancy se irritasse com ela, Jace Lee fazia tudo o que eles queriam. Em abril de 1994, três anos depois, algo fora do comum aconteceu. Jace foi convidada finalmente para jantar com os garrido dentro de casa. Pela primeira vez durante esse período, a menina finalmente comeu uma refeição normal. Então, quando a esmola é muito, o santo desconfia, o casal finalmente mostrou o porquê de tudo aquilo. Eles disseram à garota de 13 anos que acreditavam que ela estava grávida e ela realmente estava. Em 18 de agosto de 1994, Jace Lee teve sua primeira filha com a ajuda apenas de Garrido e Nancy e em condições completamente precárias. Três anos depois, em 1997, ela engravidou novamente e deu à luz a sua segunda filha. conforme as meninas iam crescendo, Jace ia as educando como podia, já que ela também era apenas uma criança, né, gente? A TV era a sua principal fonte de educação. Tudo que ela via na televisão, ela tentava repassar para as meninas. Mesmo depois de dar à luz às duas meninas, as três continuaram vivendo de forma insalubre naquelas barracas que tinha no quintal, que era um lugar completamente sinistro, cheio de árvores muito grandes que deixavam o local completamente sem visão e muito escuro, sem falar no lixo que tinha naquele local, que era muito. Também, depois do nascimento das meninas, Nancy obrigou Jace Lee a chamá-la de mãe e a instruiu a dizer para as meninas que elas eram irmãs dela e não mãe, sendo no caso a Nancy a mãe das três. Nessa mesma época, os Garrido uma vez pegaram Jace assinando seu nome no diário. Quando eles viram isso, eles ficaram completamente irados e a forçaram a rasgar todos os lugares onde tinha seu nome e a escolher um novo nome. Jace Lee pediu um tempo para escolher. Depois de alguns dias pensando, Jace falou ao casal que queria se chamar Alissa. Com o desenrolar do tempo, os Garrido começaram a confiar mais em Jace Lee. Então, ela começou a trabalhar com Garrido em sua loja de impressão. Jace, lá, falava com os clientes de vez em quando e tinha acesso total ao telefone e ao computador, mas por medo ela não fazia absolutamente nada. Trabalho mal feito da polícia. Gente, a história de Jace Lee começa a se tornar mais sinistra ainda quando percebemos quantas vezes a polícia cometeu erros grotescos nesse caso. Olha só do que eu estou falando. Antecedentes criminais. Felipe Garrido, como já era condenado, ele estava na lista dos criminosos sexuais e deveria ter sido investigado quando Jace Lee desapareceu, pois ele morava na região, a van amarela. Em 22 de abril de 1992, menos de um ano após o desaparecimento de Jace Lee, um homem entrou em contato com a polícia para dizer que viu a menina em um poste de gasolina olhando para o seu próprio pôster de desaparecida. Ele também disse que a garota estava em uma van amarela. A polícia demorou muito para chegar até o local. Assim, a van obviamente não estava mais lá. Gente, a verdade é que também a polícia não investigou de quem era a van. Se tivesse investigado, provavelmente chegaria até Garrido, que era dono de uma van amarela. Visitas policiais Em 2006, um vizinho de Garrido chamou a polícia para dizer que o quintal dele estava cheio de barracas e que crianças foram vistas dentro delas. O vizinho subiu o muro para olhar. Ele também afirmou que Garrido era um usuário de drogas ensandecido. Então, o vice-xerife da área foi enviado para checar a denúncia e a única coisa que ele fez foi conversar com Garrido na frente de sua casa sem ao menos ter tentado entrar na casa e investigar a denúncia. E a gente vivendo os mitos das séries e dos filmes americanos que a polícia americana é uma maravilha. Não é não, gente? Em 2007, oficiais de uma força tarefa foram enviados para a propriedade dos Garrido como parte de uma verificação de rotina na área. A sargento da polícia Daiane Aguinaga disse depois que não haviam sinais de crianças naquele local. O que ele fazia? Ele abduzia as crianças ou a polícia realmente é muito incompetente? Sem falar nas visitas feitas à casa de Garrido por oficiais da condicional que foram visitas muitas que foram feitas durante 18 anos, gente. Foram muitas visitas feitas e nunca perceberam que existiam crianças ali. De verdade, chega a ser surreal. Fim do pesadelo. A audácia de Garrido era tanta que em 24 de agosto de 2009 ele visitou a Universidade da Califórnia em Bentley na companhia de Jace Lee e das duas filhas porque ele queria organizar um evento no local para falar de seu projeto que se chamava A Vontade de Deus e falava sobre os pontos de vista dele sobre religião e sexualidade. Pasmem. Lá, ele falou com a gerente de eventos da Universidade Lisa Campbell que percebeu que as garotas que o acompanhavam eram extremamente submissas e tristes. Garrido então deixou seu projeto com Campbell e marcou para voltar no dia seguinte. Assim, a policial do campus que observava tudo também percebeu que tinha algo estranho naquelas pessoas. Ela então decidiu fazer uma verificação de antecedentes criminais de Garrido descobrindo que ele era um agressor sexual com histórico. Então, quando Garrido e as meninas voltaram no outro dia ao campus, Jacobs estava presente lá. Ela e Lisa Campbell ao observarem melhor as garotas perceberam que realmente tinha algo errado ali. Então, depois que eles foram embora, Jacobs entrou em contato com um agente de condicional de Garrido deixando uma mensagem já que ele não havia atendido a ligação. Na mensagem ela dizia que o agente precisava verificar as filhas de Garrido porque elas estavam agindo de forma muito estranha. O oficial de condicional quando ouviu aquela mensagem ficou simplesmente em choque pois Felipe Garrido não tinha filhas registradas. Nesse momento os agentes da condicional foram à casa dos Garrido e Garrido e sua família foi levada para interrogatório. Lá ele disse que Alyssa Alyssa era filha de uns parentes dele e que as meninas eram suas filhas. Enquanto isso Jace confirmou toda a história além de apoiar Garrido se referindo a ele como um homem mudado. No entanto quando pediram a Jace que ela apresentasse sua identidade ela ficou muito chateada gente. Ela realmente estava dominada por eles foram 18 anos de lavagem cerebral certo? Depois de um tempo Jace Lee foi informada que Garrido finalmente havia confessado o crime. Aquele momento foi como uma espécie de abertura de cela na mente de Jace Lee Dugard e a partir dali ela conseguiu finalmente contar a sua história. Não tendo pronunciado seu nome por muito tempo ela teve que escrevê-lo em um pedaço de papel pois ela simplesmente não conseguia falar. Depois Jace perguntou para os policiais se ela poderia enfim ligar para sua mãe. Ao ligar para a mãe Terry atendeu o telefone e achava que se tratava de um trote e assim ela começou a brigar com Jace Lee mas tudo mudou quando ela percebeu que realmente aquela era a filha dela e ela começou a gritar de felicidade. Então gente finalmente depois de 18 anos a família se reuniu novamente Terry e Cal não estavam mais casados eles se separaram depois de um tempo o casamento realmente não aguentou toda a pressão que eles viveram. Em julho de 2010 o estado da Califórnia concordou em pagar a quantia de 20 milhões de dólares a Jace Lee para indenizá-la pela péssima atuação de sua polícia. Em 2 de junho de 2011 Felipe Garrido foi condenado a 431 anos de prisão perpétua Nance foi condenada a 36 anos. Valendo ressaltar que essas sentenças permitem que ambos sejam elegíveis à liberdade condicional em agosto de 2034 Devido ao que Jace Lee fez durante a inquirição da polícia todos acreditavam que ela estava sofrendo de síndrome de Estocolmo também pelo fato dela nunca ter tentado fugir mas a verdade é que ela apenas tinha muito medo ela tinha medo descomunal dele gente e depois de tantas ameaças e abusos ela simplesmente não conseguia reagir Mirla e as filhas da Jace as filhas da Jace são meninas normais inteligentes que inclusive ficaram muito tristes com a prisão do pai era pai delas né gente elas viram ele a vida toda assim então é muito difícil de se julgar principalmente quando a gente não tá na pele de quem tá vivendo a situação né a Jace Lee disse inclusive que estava aberta a permitir que as meninas visitassem o pai na cadeia você permitiria que seus filhos visitassem um homem que fez o que ele fez durante 18 anos com você conta pra gente também nos comentários gente como eu sempre procuro fazer dessa vez não vai ser diferente eu vou indicar um livro os livros dela pra vocês a Jace Lee ela documentou a sua vida toda em cativeiro em um livro chamado A Stolen Life Uma Vida Roubada e em um segundo livro chamado Freedom Liberdade ela contou como ela reconstruiu a sua vida lá ela escreveu o seguinte a vida depois que algo trágico acontece a vida não precisa acabar se você não quiser está tudo na forma como você olha pra isso de alguma forma eu ainda acredito que cada um de nós tem a chave da nossa felicidade e você tem que agarrá-la onde puder de qualquer forma que possa assumir gente o que me impressiona muito é como mulheres que sofreram tanto conseguem de alguma forma de uma forma fenomenal reconstruir as suas vidas e ainda assim incentivarem outras pessoas a vencerem seus traumas e mostrar que elas também podem ser felizes a exemplo disso a gente tem a Jace Lee que a gente contou no caso de hoje e eu também posso citar a Alison Botta que foi um caso que a gente contou há umas semanas atrás pra quem não conhece a história da Alison eu super recomendo é realmente uma história muito forte não é pra todas as pessoas mas é uma história incrível fica a dica então pra quem quiser conhecer a história da Alison eu vou deixar nos cards finais aqui desse vídeo é só clicar é isso aí gente esse foi o caso sinistro de hoje eu espero realmente que vocês tenham gostado e até semana que vem tchau tchau